Em pleno Agosto, o Bionto. É mesmo, foi. Bionto, estás a brincar com isto? Sabes o que é isto? É imigrantada, também. É. Estás a brincar. Então, nós começamos a... Ah, oi, off. Ah, sabe? Off. É, mas tens razão. Isto é sobre eles, meu. Calo aí. Até agora, um dia vai para a praia e agora o Bionto garei. Ui, 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 ui. Olha, olha, ui. Venha aí eu, venha aí eu. Mas, oh. Por amor de Deus, oh Ivor. Tu não faças nenhuma pergunta ao gajo. Tranquilo, tranquilo. Senão ele começa ao... Aff, e um gajo. Ah, alô, Michel. Alô. Salud, meu ferro. Ah, oi, hein? Aujourd'hui. Que que tu penses? Hein? Ça va ou quoi, hein? Ah, oi, oh. Ah, salud. Salud. Oh, très bien, joli, hein? Ah, oi. Muito, meu ferro. Ça va ou quoi? Está tudo bem. Ah, oi. Ah, oi, mas vim de vacances. À la pli 20, à 07. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Vieste um peixe com calor, ah. Ah, oi. Ah, tipo, ah, ah, um poquito. Estou a começar de La France. Ah, oi, ah. Que que tu penses? Trabalhar num caos? Oh, Mano, ah. Ah, oi, ah, oi. Ah, oi, ah, oi. Amém. Amém.